Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Vale Concurso mais uma vez, sou o professor Valdir Sueza e vamos lá para a nossa revisão, é o nosso vale tudo aqui para São Bernardo, você que está se preparando aí para a sua prova no domingo, vou tentar passar aqui para você possíveis questões da sua prova baseado aí no que a banca Vunesp tem sido cobrado, então é aquela coisa, você vai passar porque você acertou questões, não porque você sabe mais, então é muito importante aqui essa revisão, você viu aí as outras revisões, o professor Dene fez a revisão, a Angélica, o professor Breno Fraga, como nós temos um conteúdo aí bem enxuto, bem pequeno, a GCML de São Bernardo, a Vunesp vai trabalhar aquilo que é o padrão dela já, então eu separei aqui para vocês, nós vamos estar fazendo uma revisão no Código Penal, na prisão em flagrante e Lei Maria da Penha e também ali a Lei de Abuso de Autoridade, está lembrando que tem artigos, então não está cobrando tudo, a banca especificou ali no conteúdo programático os artigos que tem que estudar, por exemplo, a Lei Maria da Penha até o artigo 8º, então vamos que vamos, antes da gente iniciar, eu quero já pedir a você que se inscreva aqui no canal e vamos já deixar o like, lembrando que você está vendo aqui, passando a tarde aqui, nós temos aí o pacote simulado, se você não adquiriu, o link está aqui na descrição, são 6 simulados para você treinar e esforçar cada vez mais para poder pegar e vencer a banca Vunesp no domingo, beleza? Então pessoal, vai chegar aí na tela para você, conhecimentos específicos que você terá ali, como você pode ver, meu nome está aqui, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, me acompanhar lá no Instagram, tem um perfil voltado para concurso público, então é 100% focado ali em concurso mesmo, com dicas, questões diárias para você praticar e é claro, melhora cada vez mais. Então vamos lá então, vamos começar de Código Penal galera, Código Penal, nós temos então alguns artigos que são específicos ali na sua prova e eu vou passar aqui para você a qual que é a nossa intenção aqui, revisão, então nós vamos aqui estar passando aquilo que a Vunesp trabalhou já em várias provas, principalmente de GCM e vamos revisando aqui os assuntos conforme a letra da lei, eu acredito que vai ser um concurso ali que essas questões serão trabalhadas na literalidade da lei, tá? Então realmente o que está na legislação e aí é importante você relembrar aqui comigo, beleza? Vamos lá então, dentro do Código Penal, nós vamos passar aqui na aplicação da lei penal, você sabe que a aplicação da lei penal que está ali do artigo 1º ao 12 do Código Penal, nós vamos estudar principalmente o artigo 1º, como você sabe, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal, esse é o princípio da legalidade, né? E dele nasce aí o princípio da anterioridade, o princípio da irretroatividade da lei penal e o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Logo, você lembra, a lei penal ela não retroage, essa é a regra, correto? Mas nós temos uma exceção. Qual é a exceção? Quando a lei for mais benéfica, exatamente, é isso aí. Então eu quero que você vá completando aqui os assuntos para você, lógico, ver se você está lembrando mesmo e praticando, porque talvez tenha alguma coisa que você esqueceu. Então lembra disso aí, eu preciso de uma lei anterior para que seja, então, ali punido os crimes que aconteceram a partir da vigência dela. Isso é o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, o princípio da irretroatividade da lei penal, a lei penal não retroage, salvo se for mais benéfica, beleza? Então, muita atenção a isso aí. Nós temos aqui o artigo 2º, né, que vai falar que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Muito cuidado essas partes que eu coloquei de amarelo, né, como você pode ver, isso é muito importante, por quê? Às vezes a banca avunense vai colocar ali para você, como ela já fez, que cessam os efeitos penais e extra-penais. Não, não cessam, tá? Aqui a lei vai trazer para nós que é só os efeitos penais, beleza? Da sentença condenatória. E o fato de ter sentença transitada em julgado, como está aqui no parágrafo 2º, não impede que haja a retroatividade daquela lei penal mais benéfica. Então, lembra disso. Mesmo que o cara, por exemplo, já esteja preso, está ali numa penitenciária, ele vai ter o benefício, ele terá o benefício aí da lei penal mais benéfica, beleza? Então, lembra disso, nós estamos falando, podendo falar de uma nova assulegis em melhos, uma nova lei melhor, ou a abolicio crimines, né? A abolicio crimines, como é uma causa também de extinção da punibilidade, ou seja, a abolicio crimines é quando a lei vem falando que aquilo não é mais crime, logo, ela vai retroagir, beleza? Vamos, então, dando continuidade que o artigo 3º traz para nós a lei excepcional e a lei temporária, né? Como o nome já diz, a lei excepcional acontece durante uma exceção, uma circunstância, uma excepcionalidade, né? Por exemplo, nós tivemos aí em São Paulo várias cidades que sofreram com problemas climáticos, né? Então, você tem aí uma lei excepcional que pode ser criada, uma lei penal, e essa lei vai durar enquanto tiver aquela exceção, correto? Assim também vai ser o mesmo raciocínio para a lei temporária. A lei temporária, ela vai, como o próprio nome diz, ela tem um tempo determinado para começar e para acabar. Logo, o que você tem que levar para a prova? Que essas duas leis, elas são autorrevogáveis, isso significa que acabando a exceção e acabando o tempo, pronto, elas se revogam, elas perdem a sua vigência. Não é necessário que se crie uma nova lei para revogar essas leis, beleza? Isso acontece nessas. E outra coisa, elas têm o efeito aqui da reutratividade. O que é a ultratividade, professor? Que ela, mesmo após a sua revogação, ela produz efeito para os fatos que aconteceram durante a sua vigência. Então, imagina uma lei temporária que dura 30 dias. Não dá tempo do delegado te investigar, de ter um julgamento ali diante de um processo penal todo, porque você praticou um crime durante uma lei temporária, então não vai dar. Aí, o que é o entendimento? Opa, peraí. Se daqui um ano o juiz chegou lá para ele, ele vai julgar você, ele vai aplicar esta lei temporária ou excepcional, embora ela já esteja revogada, porque aplica-se a lei temporária e excepcional aos fatos que aconteceram durante a sua vigência. Olha aí que interessante, isso é chamado de efeito da ultratividade, vai para frente, vai para o futuro, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Nós estamos falando aqui, agora eu quero que você lembre da aplicação da lei penal no espaço, ou seja, território. Lembrando que o Código Penal aqui, ele analisa, gente, países, tá? Então, ele está analisando aqui todo o Brasil. Ele não vai trabalhar competências locais, tá? Ah, o crime aconteceu aqui em São Bernardo, o cara é de São Bernardo, aí ele matou um outro lá em Ubatuba, sei lá, matou um outro lá em Santos, Cubatão. Ou seja, vou, Nicole, como é que vai definir isso aqui, o tempo do crime, o lugar do crime? Ó, cuidado com isso para você não confundir. Uma coisa é optar no processo penal, né? Que vai falar para a gente que é competência para julgar, como via de regra, o local que aconteceu a infração. Agora, no Código Penal, a gente está falando, no Brasil todo, sobre a aplicação da lei penal, entendeu? Uma coisa é processual penal, competência para julgar, outra coisa é para definir o crime. Ou seja, o Brasil, ele quer que aplique a lei penal para toda a infração que acontece, o quê? No Brasil. Ele quer no Brasil todo. Então, não faz diferença o cara matou lá em Amazonas, matou aqui em São Paulo, matou aqui em Minas, onde eu estou. A lei é a mesma para ele. Ele vai responder por homicídio, entendeu? Então, cuidado para você não se confundir. Logo, o que nós sabemos? Que aplica-se à lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. É a territorialidade, só que é a territorialidade mitigada, ela não é absoluta. O Brasil vai obedecer os tratados e regras que ele assinou, correto? E aí, o que você precisa se preocupar, que muita gente erra, são os territórios por extensão, o chamado território jurídico. Como você sabe, as aeronaves e embarcações, elas são consideradas território por extensão. E quando elas serão território por extensão, professor? Olha aí na tela para você. Quando você tiver uma aeronave ou, então, uma embarcação de natureza pública ou a serviço do governo, qualquer lugar que ela se encontre no Brasil, tá? Que é aplicar a lei penal brasileira. Lógico, nós estamos falando aqui, gente, de crimes que acontecem dentro dessa aeronave. Ah, o avião da FARB pousou lá na Espanha e o presidente, mais os ministros que foram com ele, aí eles desceram do avião, foram para a rua lá e começaram a brigar. Não, aí não tem mais, né? O que nós estamos falando aqui é o que acontece dentro disso, tá? Então, você sempre vai olhar para a natureza daquela embarcação em aeronave. Se ela é pública ou a serviço do governo, a questão está falando isso, não importa o lugar que estiver, não importa quem praticou o crime, não importa as pessoas que foi vítima ou autor, aconteceu dentro, aplica o que? A lei penal brasileira, beleza? Agora, se ela for privada, e aí? Depende se ela é brasileira ou estrangeira. Se ela é brasileira, presta atenção, brasileira, ela só será considerada território por extensão se estiver no nosso espaço aéreo correspondente, né? Dentro aqui do mapa do Brasil, assim, ó. Ou no mar territorial, que também entra, e o alto mar, tá? O alto mar não tem soberania de nenhum país. E se for o que? Estrangeira, vou... E aí? Aí é só se ela estiver aqui dentro, ó, do nosso território mesmo, nosso território geográfico, incluindo ali o mar territorial, que são essas 12 milhas aqui da costa, beleza? Show de bola? Então, vamos dar continuidade aqui pra gente passar rapidinho dentro aí do tempo e lugar do crime. Regrinha do luta, né? Você sabe, o tempo do crime é o momento da ação ou da omissão. E não importa o momento do resultado. Então, se o cara deu a facada ali numa pessoa, ela morre só depois de três dias, o tempo do crime é quando ele deu a facada e não é quando a pessoa morreu. É lógico que ele vai responder pelo homicídio, dependendo aí do caso, né? O homicídio ali, se realmente a pessoa morreu em decorrência daquilo ali. Agora, preste atenção. Aí, você tem que ficar ligado, porque a costuma cobrar bastante, como você tem o ECA aí, né? É respeito do tempo do crime pra essa situação do menor. Imagina, então, que aquele menor, um dia antes dele completar 18 anos, ou seja, um dia antes que ele se tornaria maior de idade, ele esfaqueia uma pessoa, correto? Ele esfaqueia uma pessoa. Ele quer matar aquela pessoa, correto? Como você sabe, o menor, ele não pratica ato infracional, desculpa, ele não pratica crime, né? Ele pratica ato infracional análogo a crime. Então, aquele menor, ele esfaqueou ali uma pessoa, uma vítima. E aí, a pessoa morreu três dias depois, quando esse menor deixou de ser menor, agora ele é maior de idade. Aí, a questão vai tentar te confundir se ele vai responder pelo homicídio normalmente. Gente, não, ele não vai responder pelo homicídio, porque o tempo do crime é o momento da ação ou da omissão, é o momento da conduta. Quando ele praticou a conduta, ele era menor. Logo, ele não responde como uma pessoa adulta, beleza? Ele vai sofrer as medidas que estão no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, teoria da atividade é o que nós adotamos. E o lugar do crime, ele vai trabalhar pra gente a teoria da ubiquidade ou teoria mista, né? Onde é o lugar do crime, tanto onde aconteceu a conduta, como também onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Show de bola? Então, não vai errar isso aí, pelo amor de Deus. Lembrando que tem um bizu que é o luta, né? Lugar do crime, ubiquidade. O tempo do crime, atividade. Nós temos aqui também o fato típico que eu queria falar com você, que é o seguinte. Como regra, você sabe que o crime, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, é um fato, é um agente que praticou um fato que é típico, está previsto na legislação, que é ilícito também, não teve nenhum excludente da ilicitude e é um agente culpável. Ele não é um menor de idade, não é inimputável, ele não agiu sob coerção moral, ele não agiu sob obediência hierárquica e nem em erro de proibição. Ok. Logo, o fato típico, ele precisa de quatro elementos, né? São requisitos cumulativos, você precisa ter uma conduta, uma conduta voluntária e consciente, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Tem que ter ou também tem que ter o dolo, ou seja, dolo ou ao menos culpa, né? E aí você vai causar um resultado. Eu vou analisar ali o nexo de causalidade para verificar se realmente tem uma conexão entre a sua conduta e o resultado. E por último, a tipicidade, né? Que pode se dividir em tipicidade formal e material, correto? Que a gente vai olhar a tipicidade, que é o encaixamento daquela conduta, daquele resultado a um tipo penal previsto na lei. Ou seja, se eu esfaquei uma pessoa e essa pessoa morre, e ela morreu em decorrência da minha facada, eu tenho aqui o crime, o quê? De homicídio, artigo 121, logo um fato típico. Agora, passa então eu a analisar a ilicitude. Já presume-se que todo fato típico ele é ilícito, correto? Ilícito significa aquilo que é anti-jurídico, que é contra o ordenamento jurídico. Porém, eu tenho que verificar se esse cara que esfaqueou o outro, se, beleza, encaixou no 121. Mas será que ele realmente não agiu em legítima defesa? Por quê? Não é proibido matar, a lei não fala isso. Mas o direito me permite matar em situação, por exemplo, de estado de necessidade de legítima defesa. Eu posso, então, para me defender ali, usar dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Ou, então, sacrificar um bem jurídico, correto, de menor valor, igual valor, quando eu estiver diante de um perigo atual. Isso é o estado de necessidade. Logo, as excludentes da ilicitude, elas vão trabalhar o quê? Se você agiu de uma dessas. Qual que é o bisu para lembrar das quatro excludentes que nós temos no Código Penal, que são aí o Bruce Lee, com três E, legítima defesa, estado de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. Então, você tem essas quatro. Você, como guarda municipal, que você vai passar, com certeza, você vai passar e eu espero você. Manda uma mensagem para mim lá no Instagram. Professor, caiu aí, tá? Você sair com a prova, manda também lá umas fotos dessa parte, pelo menos essa parte de conhecimento específico, que eu vou fazer a correção aí também, tá? Faça uma olhada ali, dá uma corrigida para vocês. E talvez eu possa até vir aqui no canal do Vale na segunda-feira para a gente fazer essa correção dessa parte de conhecimento específico, tá bom? Então, o que que acontece? Aí, nós temos aqui as excludentes da licitude. Você, quando se torna um guarda, você vai agir cumprindo a lei e você vai ter momentos que vai, aqui está em estrito cumprimento do dever legal, correto? Assim como o exercício irregular de um direito, que é quando você pode exercer um direito que a lei te garante, correto? Então, você tem aí essas quatro. Lembra só disso aí. Aí, eu queria passar aqui para você rapidinho no Iter Crimes, artigo 13, desculpa, artigo 14, onde vai falar de crime consumado e tentativa. Como você sabe, o crime consumado é aquele que preencheu todos os elementos do tipo penal, correto? E a tentativa ocorre quando a gente, ele inicia a execução, ou seja, ele iniciou os atos executórios, ele não atinge a consumação por causa de quê, gente? Porque ele foi impedido, tem circunstância à lei e à sua vontade que impede ele de prosseguir. Ou seja, na tentativa, eu quero prosseguir, mas eu não posso, que é o que eu quero que você não confunda com desistência voluntária, arrependimento eficaz. Porque no arrependimento eficaz é desistência voluntária, eu também iniciei a execução, porém, não tem nada que me impede, é eu mesmo que não quero. Ou seja, agora eu posso prosseguir, mas eu não quero. Viu que mudou de ordem os verbos poder e querer? Na tentativa, eu quero, mas não posso. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, eu posso, mas não quero. Tá vendo? Assim fica fácil de você lembrar. Lembrando que a tentativa, ela vai trazer como consequência uma redução de pena, aonde você vai responder pelo crime que você queria praticar, ou seja, se eu queria matar, não consegui, tentativa de homicídio, só que eu terei ali incidido uma redução de pena de um a dois terços. Agora, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, como eu abandonei aquele dolo, eu não tenho mais a vontade de praticar aquele crime, sendo que eu podia fazer isso, eu respondo somente pelos atos praticados. Então, se eu esfaqueei uma pessoa, e aí eu desisti, correto? Ou então me arrependi, levei ela para o hospital lá, eu só vou responder pelas lesões causadas. Eu não respondo por tentativa de homicídio, porque eu já não quero mais o homicídio daquela pessoa. Beleza? Não erra isso aí, pelo amor de Deus. Cuidado também para não confundir o arrependimento posterior. Arrependimento posterior não tem nada a ver com arrependimento eficaz, não tem nada a ver com tentativa, tá? A única coisa que você tem que lembrar é que o arrependimento posterior, ele também tem uma redução de pena de um terço a dois terços. Só que para você ter esse benefício, você tem que ter aqui quatro requisitos cumulativos. Vou mostrar para você. Primeiro, só pode ir em crime sem violência ou grave ameaça, beleza? Então, crime sem violência ou grave ameaça. Você precisa restituir ou reparar o dano de forma integral antes do recebimento da denúncia ou queixa e por ato voluntário do agente. Show de bola? Não vai errar isso aqui. Tá? Não vai errar. Então, olha só. Nós temos aqui, mais o que, galera? Vamos passar agora para o crime impossível, né? Que eu queria tratar para você. O crime impossível, ele ocorre quando você tenta, né, praticar aquele crime, porém, é impossível de você consumar por causa de ineficácia absoluta do meio ou de impropriedade absoluta do objeto. Com isso, é impossível de você atingir a consumação daquele delito, sendo, então, que você vai, o que? Fazer com que nós temos aqui uma não punição. Então, é chamado de tentativa impunível. É lógico que tem outros nomes, né, como crime oco, tentativa inútil, tentativa inadequada, idônea, quase crime. Inclusive, né, a VUNESP já cobrou em prova esse quase crime. Então, cuidado, que é o crime impossível, beleza? É impossível do agente consumar o crime. Você não vai esquecer isso aí. Aí, eu já quero pular aqui com você para aí a parte especial do código penal, né? Como você sabe, nós tivemos novas qualificadoras aí do homicídio, né? Onde você tem, aí, eu só focar nessas novidades, você tem o emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, matar com arma de fogo de uso proibido ou restrito, você tem aqui, né, essa qualificadora. E também, menor de 14 anos. Então, vítima menor de 14 anos, ela é agora uma qualificadora. Aí, olha só, presta muita atenção nesse detalhe, ó. Vou colocar na tela para você aqui, ó. Tá vendo? Essa redação era antiga do feminicídio. Você lembra que o feminicídio qualificado, ele tinha, como causa de aumento de pena de um terço a dois terços, matar a pessoa menor de 14 ou maior de 60. Então, hoje, não tem mais essa aplicação. Por quê? Menor de 14 saiu daqui. Agora, matar se a mulher, seja em razão de sexo feminino, se for menor de 14 anos, eu vou ter duas qualificadoras, né? Mas não aplica o aumento de pena mais. Então, não tem mais isso aqui. Só aumenta a pena no feminicídio quando for ali maior de 60 anos, tá? Em relação à idade. É claro que as demais aqui causas continuaram. Ou seja, se você matar mulher durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, se você também matar na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, em descumprimentos das medidas protetivas de urgência, então, isso aqui, né? Você ainda tem que ficar ligado. Lembrando que nós temos aí, né? Tá cobrando pra você também a lesão corporal. Lembrando que a lesão corporal, o que você precisa, o que a VUNESP trabalha? Você lembrar mesmo. Então, ela vai trazer pra você uma situação que o cara sofreu, por exemplo, e aí ele ficou, ele perdeu um membro, perdeu um sentido. Essa lesão é o quê? Grave, leve, gravíssima. Lembra disso. Então, a lesão corporal, ela possui três modalidades. Leve, grave e gravíssima. São três níveis, tá? Ela pode ser dolosa, que aí você vai aplicar esses níveis, ou pode ser culposa. Lembrando que lesão corporal culposa, ela não tem nível. É porque é culposa. Eu não quis lesionar. Ou seja, se eu culposamente lesiono uma pessoa e ela perde um braço, por exemplo, eu vou responder pela mesma pena que alguém que lesiona outra culposamente e a pessoa, por exemplo, só teve uma aceleração do parto. É a mesma coisa. Ou o perigo de vida não muda. A pena é a mesma porque é culposo, gente. É culposo, tá? Então, não erra. A lei não trata quais são as lesões leves. Portanto, lesão leve é aquela que não é grave ou gravíssima. Ou seja, professor, você está falando óbvio. Presta atenção. Se não encaixou na grave ou gravíssima, você marca lá como leve. Por exemplo, a lei fala que na lesão corporal grave que se você ficar incapaz para as ocupações habituais por mais de 30 dias, você sofre uma lesão grave, correto? E se você ficar incapaz por 20 dias, Volney? Logo, é leve, tá? Então, é isso que eu estou querendo falar para você. Então, presta muita atenção porque aqui nós temos que gravar mesmo para o bisu. Aí tem o pida e o peida, né? Pida, perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto. Tá? Então, é o pida, que é lesão corporal grave. O peida é o perda ou inutilização de membro, enfermidade incurável, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente para o aborto. O que você tem que ficar ligado aqui? Não esqueça, na incapacidade para as ocupações habituais, é mais de 30 dias, ou seja, 31 dias no mínimo. E aqui não é um mês, não é mais de um mês, é 30 dias, tá? Um mês é uma coisa, 30 dias é outra coisa no direito, beleza? Então, não vacila nisso aqui. Aí você também tem que ficar ligado. Parto, falou de parto, aceleração de parto grave, se provocou aborto, aí é gravíssima, beleza? Quando a gente vai falar de membro, sentido ou função, lembra? Debilidade, debilidade B, vem antes, grave, perda, vem depois aqui, que é gravíssima. Não confunda debilidade com deformidade, tá? Muita gente confunde isso aí. Deformidade, o F vem depois do B, correto? Debilidade, D, B, B, D, for, F. Então, vem depois, gravíssima também, tá? E a incapacidade, se é temporária, por mais de 30 dias, ou seja, temporária, aqui você tem grave. Agora, se eu fico incapaz, permanente, para o trabalho, aí sim, correto? Porque eu, por exemplo, trabalho como professor, então, eu posso dar aula, como eu estou aqui sentado, se eu, por exemplo, perder minhas pernas, eu não vou ficar incapaz para o trabalho, porque eu posso dar aula sentado, né? Assim como eu posso dar aula em pé também, beleza? Lá no Vale, eu vou dar aula em pé, porque lá eu tenho estúdio, tenho os quadros e tudo mais, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Aí, vamos só recapitular aqui os novos crimes, né? A perseguição, que é o stalking, perseguir alguém, tem que ser de forma reiterada, correto? E por qualquer meio, e qual que é a situação? Você tem que ameaçar a integridade física ou psicológica daquela pessoa. Então, é um crime que, ah, o meu namorado está comentando a minha foto, sim, mas, peraí, eu tenho que verificar aqui, tem que ser de forma reiterada, ok? Ou seja, várias vezes, se o cara está comentando a sua foto, falando alguma coisa ali, que está te causando medo de uma vez, não configura. Então, tem essa reiteridade, correto? E nós temos também qualquer meio, então, pode ser online, físico, e tem que restringir a capacidade de locomoção da pessoa, ou de qualquer forma, invadir ou perturbar a sua esfera ali, de privacidade. Esse é o crime aí de perseguição, tá? Esse é um novo crime, e também tem a violência psicológica contra a mulher, que aí, eu já quero pegar aqui com você, daqui a gente já dá um pulo na lei, Maria da Penha. Lembrando que a violência psicológica com uma mulher, é uma violência prevista ali, no artigo 7º da lei Maria da Penha, mas agora também é um tipo penal no Código Penal. Então, é causar dano emocional, lembra disso, causar dano emocional à mulher, ou seja, é um crime próprio, exige o sujeito passivo aqui ser mulher, lembrando que não é necessariamente, é um homem que tem que praticar esse crime, correto? pode ser uma mulher também, mas a vítima tem que ser mulher, é igual o feminicídio, aqui tem que ser mulher, tá? Então, muito cuidado. É um crime subsidiário, beleza? Ou seja, pode constituir um crime mais grave, uma coisa, eu causar dano à mulher, mas se eu provocar grave ameaça para ela, causando dano emocional para subtrair, por exemplo, o seu celular, eu estou praticando roubo. Então, é um crime subsidiário, muito difícil, né? De ter ele acontecendo sozinho. Mas, tá aí agora, não deixa, é claro, de ser uma espécie de violência na Lei Maria da Penha. Para aplicar a Lei Maria da Penha, nós temos que ter aqui a circunstância do artigo 5º, correto? Então, eu posso causar uma violência psicológica contra a mulher, sem ser a situação de Lei Maria da Penha, beleza? Que é o caso do artigo 147b, que não tinha muita necessidade, né? Não sei por que fizeram isso, se a gente já tinha outros tipos penais para isso. Então, a Lei Maria da Penha, para você, você não está cobrando toda. Então, vamos passar aqui, você tem o artigo 7º, né? E aí, eu quero um bisu para você lembrar, porque a Vunesp já trabalhou isso, principalmente a violência moral, que muita gente confunde, ou seja, a violência moral com psicológica, você acaba confundindo. Então, lembra que, na violência psicológica, eu estou mexendo com a emoção da mulher, humilhando ela ali e tal. Já na violência moral, eu vou me restringir à prática dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Então, é só neste caso. A Vunesp já cobrou de você saber as violências, qual a alternativa que não é uma violência, a forma de violência. Então, você tem que lembrar. Então, como a gente tem, que é um rol exemplificativo, são cinco espécies físicas, psicológicas, sexual, patrimonial e moral contra a mulher. Beleza? E nós temos aí o artigo quinto, que vai tratar quando que vai configurar ali a violência doméstica familiar. ambiente de unidade doméstica, âmbito da família, ou então qualquer relação íntima de afeto, que não exige coabitação. Então, não é necessário coabitação. Você é namorado aí, você desce o pau na sua namorada, correto? Aí você vê ela uma vez só na semana, final de semana, e ela mora em outra cidade. Maria da Penha vai aplicar normalmente, beleza? Porque nós temos aqui relação íntima de afeto. Não é necessário que você, por exemplo, more com ela. Até mesmo a ex-namorada, você vê a ex-namorada, a ex-esposa, correto? Você vai lá buscar os meninos para passear com ele. Aí a mulher te irrita lá, você desce a porrada nela. Ex-esposa, vocês já estão 10 anos separados. Maria da Penha em você. E aí, você pode ter até ali restrições aplicando as medidas protetivas. Mas a gente não vai entrar nisso aqui porque não vai cobrar na sua prova. Eu também quero que você fique ligado a respeito aqui de algumas súmulas que já foi cobrado pela Vunesp. São súmulas, né, que você vai ficar ligado, principalmente aqui no caso da 542, sobre a ação penal nos crimes de lesão corporal. Então, todo crime de lesão corporal que envolve a lei Maria da Penha, ou seja, vai envolver mulher, né, toda lesão corporal contra a mulher que envolve a lei Maria da Penha, a ação penal sempre será, gente, sempre será pública incondicionada, beleza? Outra coisa, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a mulher que envolve a lei Maria da Penha. Nós temos também aqui a súmula 600, que eu já te falei, que não exige violência doméstica familiar, não exige coabitação, não é necessário, tá? Então, vamos voltar agora para o Código Penal sobre o crime desconto patrimônio. Como você sabe, o furto é muito cobrado pela VUNESP, bastante cobrado. Como nós temos ali o crime de furto, as qualificadoras do Paráfio 4 são muito cobradas, destruição, rompimento de obstáculo. Lembra que o obstáculo não pode compor a coisa, ou seja, se eu quero subtrair ali um carro, eu quebrar o vidro do carro para subtrair ele, não configura rompimento de obstáculo, porque o vidro, a janela do carro integra ele. Agora, se eu quebrar o vidro do carro para pegar um celular que está lá dentro, aí sim o vidro do carro se tornou um obstáculo, porque o celular não integra o carro e vice-versa. Aí sim eu tenho a qualificadora, beleza? Outra coisa aí que nós temos também é o seguinte, a pena vai aumentar um terço, né? Se praticar durante o repouso noturno. Lembrando que essa causa não se aplica aí não vai se aplicar o furto qualificado, tá? Só o furto simples, isso aí, inclusive o STJ já definiu, então, se a Vunesse cobrar isso, recurso, né? Porque nós temos essa contradição aí, beleza? Então vamos lá, presta atenção. Lembrando que nós temos essa qualificadora nova, né? Do furto eletrônico, que é quando você utiliza da fraude através de dispositivo ou meio eletrônico para subtrair, né? Algo ali da pessoa. Então você vai, por exemplo, invadir a conta bancária dela e fazer transferência, furto eletrônico. E nós temos os aumentos de pena, né? De um terço a dois terços e de um terço ao dobro, tá? Cuidado aí que essa segunda pena é a mesma aí da fraude eletrônica. Muito cuidado ao roubo, né? O crime de roubo, eu acho que você tem que ficar ligado à situação de emprego de arma de fogo, tá? Por quê? Não vamos trabalhar a questão de hediondes, porque não está cobrando a lei de crimes hediondes para você, então a gente não precisa perder tempo com isso, correto? Logo, o crime de roubo ele tem a situação de emprego de arma. De arma, pode ser arma branca, que vai aumentar a pena de um terço até a metade, ou então pode ser arma de fogo. Arma de fogo, se ela for uma arma de fogo, só tiver arma de fogo para você, a pena aumenta em dois terços, que aqui presuma ser uma arma de fogo de uso permitido. Agora, se essa arma for de fogo de uso restrito ou proibido, a pena será aplicada em dobro. Também, aqui é uma majorante, é uma causa de aumento de pena. Beleza? Não vai errar essa situação, essas causas de aumento, não deixe de ser um roubo circunstanciado, a Vunespas traz esse nome, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, é o roubo majorado, não erro, ou latrocínio, que é o roubo qualificado pelo resultado morte, tá? Então, gente, não importa se a morte aconteceu antes ou depois, eu só tenho o resultado morte, é um crime qualificado pelo resultado, show de bola? Lembra que o STF já definiu a súmula aí 610, aonde vai falar em crime de latrocínio consumado, mesmo que o agente, ele não leve a coisa, tá? Então, mesmo que o agente não leve, ele assustou ali com aquela morte, não importa, tá? Se ele queria matar ou se foi por causa de briga e acabou ali que por imprudência matou, correto? Não importa, aqui é um crime qualificado pelo resultado, eu não tô nem aí se a morte foi culposa ou dolosa, se ela foi decorrente do emprego, da violência ou da grave ameaça, não tô nem aí, você vai responder pelo latrocínio. E não importa se você levou ou não, subtraiu ou não, não tô nem aí, você vai responder pelo latrocínio. Então, essa é a regra. Às vezes, a Vunéss vai contar um caso, vai trazer um monte de coisinha ali pra tentar te enganar. Vamos dar continuidade agora aos crimes contra a administração, que aqui eu aposto que são os crimes mais importantes pra você. Vamos trabalhar aqui com certeza tem uma questão dessa pra você, tá? Nós temos aqui o peculato. Qual que é o bizu, gente? Grava os verbos, tá? Os verbos vai te ajudar bastante. No peculato, o funcionário ele vai apropriar, desviar ou subtrair. Qual que é a diferença? Na apropriação ou desvio, o funcionário ele tem a posse do bem ou do valor, correto? Lembrando que o peculato ele só pode ser por dinheiro, valor ou bem imóvel ou outro bem imóvel. Não pode ser bem imóvel, tá? E pode ser público ou particular. Por quê? Particular desde que ele seja na posse em razão da função do funcionário, correto? Já no peculato, subtração, o funcionário ele não tem a posse. Porém, cuidado, não basta só ele não ter a posse, né? Ele tem que utilizar da facilidade que lhe proporciona ser funcionário público, correto? Então, não é só o cara ser funcionário, ele tem que se valer daquela qualidade de funcionário público. Então, cuidado com isso aí, beleza? Esse é o peculato, subtração, porque senão você vai confundir com furto, né? Lembrando que aqui o peculato ele acaba tendo esses nomes, a VUNES pode cobrar para você só peculato ou pode trazer peculato furto, peculato subtração, assim como peculato apropriação, peculato desvio ou fala assim, peculato na modalidade desvio, tá? Pode acontecer. Galera, se você está gostando dessa aula, deixa aqui o like, tá? Não esqueça de se inscrever e como eu falei, me manda a prova lá, a parte de conhecimento que aí na segunda-feira a gente faz uma correção no YouTube, aqui no canal do Vale ou vou ver aqui o que é que eu faço para corrigir aí, né? Com essa parte de conhecimento específico, a gente consegue fazer aí também para ver se tem alguma possibilidade de recurso. Aí a gente tem também aqui, essa parte é o peculato culposo, tá? Dentro dos crimes praticados por funcionário ali que está cobrando para você, só o peculato que tem a modalidade culposa, só o peculato, tá? Tô cuidado. E o peculato culposo, só ele tem uma situação que é como se fosse um arrependimento posterior, só que melhor, né? Ou seja, a reparação do dano, ela antes da sentença recorrível extinga a punibilidade, se for depois, reduz pela metade, correto? Lembra disso aí. Então não confunda a questão aí do peculato furto como eu falei, tá? Se o funcionário, se a questão falar que ele não utilizou da facilidade do cargo é furto, vai responder furto. Tipo, você é um guarda, você vai lá no QG da guarda, né? Depois que você passar, você vai lá no QG da guarda, escala o QG lá no segundo andar, quebra o vidro e pega uma impressora lá dentro, um computador. Você tá praticando furto, você não tá praticando aqui um peculato. Por mais que você seja um guarda, entendeu? Você não usou a facilidade que o carro te proporciona. Agora, se você tem a chave, você entra lá no QG de noite, aproveita lá e pega um computador, aí sim é um peculato furto porque você tá usando a sua condição. Vamos dar continuidade. Nós temos aí a concursão e o excesso de exação que o verbo é exigir, tá? Exigir. O que vai mudar, professor? Vai mudar aqui, gente, o objeto. Presta atenção. Enquanto na concursão eu tenho vantagem indevida, que é uma vantagem de qualquer natureza, no excesso de exação eu vou exigir uma contribuição social ou tributo indevido. Ou então, quando ele for devido, eu cobro de forma ilegal. Então, concursão, o verbo é exigir. Eu vou exigir vantagem indevida, qualquer vantagem, desde que não sejam contribuição ou tributo indevido porque aí cai para excesso de exação. Não vai confundir. Então, exação, exação, lembra contribuição, correto? Exação, contribuição ou tributação. Lembra disso? Exação, tributação. Beleza, você já não vai errar isso aqui. E aí, a gente tem a corrupção passiva que tem o mesmo objeto da concursão, que é aí a vantagem indevida, porém, aqui o funcionário é o senhora, senhora passiva. Lembra disso? A senhora passiva, ela solicita, recebe ou aceita promessa. Beleza? não erra disso aí. E aí, a gente tem a prevaricação, prevaricação vem do coração. Eu vou satisfazer o meu interesse, o sentimento pessoal. Não tem vantagem envolvida, não tem alguém me pedindo alguma coisa, não tem eu me corrompendo. Eu que prevarico, eu vou deixar de fazer, eu vou retardar o serviço, correto? Por quê? Eu estou nem aí, eu estou com o sentimento aberto. Isso não se confunde com a condescendência criminosa, porque na condescendência criminosa eu tenho dó, eu tenho indulgência. Está vendo? É a mesma coisa da concursão com a excegização. A concursão é aberta, a excegização é fechada, é tributo, correto? Na prevaricação, o sentimento é aberto. Agora, a condescendência criminosa, não. É específico, é indulgência, é dó, é pena. Ah, eu deixo de punir, eu sou comandante, eu deixo de tomar ali as iniciativas, aí tem as competências ali de ouvidoria, corrigidoria, mas eu deixo de tomar ali as iniciativas como comandante porque eu estou com dó de você, porque você é um guarda ali, eu estou com dó de você e tal, eu não quero sujar a sua ficha, eu estou com dó. Está vendo? Agora é um sentimento específico, beleza? Agora, se eu deixo de tomar as providências, porque você praticou uma infração ali no exercício do cargo, aí eu deixo de tomar a providência porque eu gosto de você, porque eu estou com preguiça, é prevaricação. Se eu deixo de fazer alguma coisa porque você me pagou dinheiro, corrupção, está entendendo? Olha aí que coisa, então vai mudando. Então a questão, ela tem que falar com você, a VUNES vai pôr lá a indulgência. Então como eu falei para você, foca nessas palavras, a indulgência, a prevaricação, aqui tudo sim, você não vai errar, beleza? A mesma coisa, você aplica para a advocacia administrativa. Advocacia administrativa, eu vou patrocinar. Então se eu patrocino o interesse privado, pronto, eu vou praticar a advocacia administrativa. Show? Está entendendo? Não erra isso aí. Pessoal, vamos lá então agora dentro de prisão em flagrante, correto? O que você tem que lembrar? A prisão em flagrante, ela vai falar para a gente que qualquer pessoa do povo, ela pode efetuar a prisão. Então lembra lá do exercício regular de um direito? É um direito seu. Você pode prender, você pode. Se você não fazer nada, você não responde por nada. Assim como um policial, ele agora é um estrito cumprimento de dever legal, ele tem que prender. correto? Se ele não prende, ele vai responder ali em uma omissão imprópria, tá? Agora, presta atenção. Então nós temos o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório, correto? Qualquer do povo, qualquer mesmo, tá? Se a questão falar que era uma criança, não tem problema. Aqui não se restringiu, é qualquer do povo. De uma criança até um veinho de 110 anos pode praticar isso aqui. Então nós temos aqui as espécies flagrantes no 302, correto? Flagrante próprio ou real, a Vunesp já trabalhou os dois nomes. Então, o que você tem que resumir aqui para você? Olha, flagrante próprio ou real é a execução da infração ou acabou de acontecer. Flagrante impróprio, correto? Olha, inciso 2, inciso 3, desculpa, ou irreal é a perseguição, foca na perseguição. E o flagrante presumido é os instrumentos, são os instrumentos que eu presumo, por isso que chama isso, eu vou presumir, é o ficto, vou presumir que foi aquele cara, porque ele está com instrumentos, está com as roupas, a perseguição, que você não pode esquecer um detalhe, que enquanto perdurar a perseguição, eu vou ter o flagrante, mesmo que ela dure 72 horas, ela não pode ser o que? Interrompida, então tem que ser uma perseguição ininterrupta. Vamos lá, dando continuidade, lembrando que o flagrante esperado, ele é permitido, correto? Tem na lei de drogas, assim como tem o flagrante prorrogado, que é legal, e também temos aqui o flagrante provocado, ou urdido, preparado, que é o crime impossível, ele é proibido, isso aqui é ilegal, não pode, o policial forja o flagrante, aí isso é proibido, beleza? Aí isso que eu acredito que vai cobrar para você. Aí a gente tem a situação da lavratura, do APF, então faz a oitiva do condutor, depois ouve as testemunhas e depois faz o interrogatório do conduzido. Quem faz isso é o escrivão, tá? Se não tiver o escrivão, o delegado, ele pode designar alguma pessoa, mas não é o delegado que faz. Nós temos os prazos, tá? Lembrando que a comunicação da prisão, ela ocorre imediatamente para o juiz, o Ministério Público e a família ou pessoa que o cara indicar, tá? Depois, em 24 horas, o que vai acontecer? O delegado vai encaminhar o auto de prisão em flagrante para o juiz, para o advogado ou defensor público se o cara não tiver ali, né, um advogado constituído. Lembrando que a nota de culpa, ela vai ser assinada também dentro do prazo, 24 horas, ela vai ser entrega ali para o preso, onde ele vai ver o que aconteceu, o nome, as testemunhas e ele vai assinar, beleza? Lembrando que na falta de testemunhas não impede o auto de prisão em flagrante, só que tem que ter testemunhas assinando que viram, né, ele sendo entregue ali para a autoridade policial, é assim que acontece. Depois disso, o juiz, quando recebeu o auto de prisão em flagrante, correto? Ele tem o prazo de 24 horas para realizar audiência de custódia, lembra disso? Na audiência de custódia, ele vai relaxar a prisão se ela for ilegal, tá, gente? Cuidado, relaxamento é quando tem prisão ilegal, isso é relaxamento, não confunda com outras coisas. ele pode converter ela em prisão preventiva se tiver os requisitos ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, o juiz tem que fazer uma dessas três coisas. Se dentro desse prazo de 24 horas não tiver audiência de custódia e, lógico, seja de forma injustificada, o juiz, né, então o agente vai ser solto, vai ser liberado porque aquilo acaba se tornando uma prisão ilegal. E pra gente finalizar, eu quero passar aqui na lei de abuso de autoridade, a lei 3869, onde eu acredito, sim, que vai ter pra você aí uma questão dela nessa parte geral. Vamos lá, resumindo pra você, a lei de abuso de autoridade, ela só tem crimes aqui dolosos, e ela tem, dentro da lei do tipo penal, um dolo específico, uma finalidade, que é o MPB, beleza? Vamos lá, deu uma espirrada aqui, aí eu mutei o microfone. Então, presta atenção, o MPB, mero capricho ou satisfação pessoal, igual na prevaricação, né, prejudicar outra, beneficiar-se ou a outra. Então, nós temos esse aqui, esse dolo específico, lembrando que não há crimes culposos, não tem pena de reclusão na lei de abuso de autoridade, não se admite tentativa, os crimes são de ação penal pública incondicionada, beleza? Porém, é possível, tá? Então, pode ter a ação penal privada subsidiária da pública, né, no prazo de seis meses contado ali da inércia do MP. Então, cuidado com isso aí, tá? A ação penal privada subsidiária da pública, ela é constitucional, né, nós temos como fundamento a Constituição. Todos os crimes, eles são punidos com detenção e multa. O que muda é que alguns são de detenção de seis meses a dois anos e detenção de um a quatro anos. Só que, desde o ano passado, com o crime do artigo 15-A, passou a ter uma nova pena, né, que é única pra ele. Detenção de três meses a um ano e multa, beleza? Então, lembra só já, isso aqui já te ajuda, caso a Vunesp cobre pena, que não é muita coisa dela, mas ela pode fazer isso, né? Sempre tem detenção e multa. Então, se a alternativa falar de reclusão, ok, eu já elimino ela. Ou se ela falar só detenção, também já elimino. Isso aqui ajuda bastante. Lembrando que os crimes de abuso de autoridade são próprios, então exige a condição de autoridade, mas pode um particular em concurso de pessoa praticar um crime de abuso de autoridade, beleza? Lembrando que os efeitos da condenação, tá? Eu acho que não está cobrando lei de tortura para você, não me lembro, mas a perda do cargo na lei de abuso de autoridade não é um efeito automático igual a lei de tortura, tá? Aqui é condicionado a reincidência em abuso de autoridade. A inabilitação também é condicionado e tem um prazo que é de um a cinco anos, então cuidado que é um a cinco anos não é prazo de até cinco anos, é um, tem um mínimo, um ano. Reincidência é específica aqui, que é o que? Em crime de abuso de autoridade. Se o cara é reincidente em outra coisa, não importa, tem que ser reincidente em abuso de autoridade. E o único efeito automático que tem é a indenização, né? É a obrigação de indenizar o dano causado. Teve dano, vai indenizar. E aí nós temos aqui os crimes, como eu falei pra você, temos duas penas restritivas de direito, que é a prestação de serviço à comunidade, à entidade pública, e a suspensão, tá? Do exercício do cargo, da função do mandato pelo prazo de um a seis meses, com a perda dos vencimentos e vantagem. Aqui é o mesmo esquema, é de um a seis meses, então não é até seis meses, é o mínimo de um mês. Não confunda suspensão com inabilitação. A VUNESP já fez essa troca colocando a suspensão como efeito da condonação e a inabilitação como uma pena restitiva de direito. Então não erra. Lembrando que essas penas podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa, tá? Cumulativamente, tá? Eu ia falar isso. E aí, lembrando que elas são substitutivas das penas restitivas, das penas privativas de liberdade. Elas são substitutivas, beleza? Elas não são ali previstas no crime, elas vêm substituir, tá? E vai aplicar a regra lá do Código Penal que não vai cobrar pra você. Mas você só tem que lembrar se a VUNESP fala na alternativa, as penas restitivas de direito só podem ser aplicadas de forma autônoma. Não, tá errado, elas podem ser cumulativas também. E por último aqui, nós temos a divergência, né? Da interpretação da lei ou da avaliação dos fatos que é a vedação do tal do crime por hermenêutica, tá? Hermenêutica significa interpretação. Ou seja, a lei protege a autoridade da sua interpretação. Ele tá interpretando a lei, logo ele não pode responder por abuso de autoridade, correto? Na divergência ali. E aí nós temos o crime aqui da violência institucional, como eu falei pra você, que é causar revitimização, tá? O foco dele é isso, vítimas ou testemunhas de crimes violentos. E aí você, como autoridade, você vai submeter essas pessoas a ficar relembrando de forma desnecessária. Ele é o único crime que tem essa pena diferente, que é detenção de três meses a um ano e é o único crime na lei de abuso de autoridade que tem aumento de pena, que aumenta a pena em dois terços, tá? Se o agente público, ele permite que um terceiro intimide a vítima ou o parágrafo segundo que traz a pena em dobro quando o agente público causar ali a revitimização, que é um instituto aí, né, pessoal, da criminologia, que é um assunto muito utilizado. Show? Então, esses são os assuntos e eu aposto que nós aqui, com certeza, essa revisão vai te ajudar bastante. Você terá aí questões dentro desses assuntos que nós trabalhamos e eu vou ficando por aqui. Não esqueça aí do nosso pacote de simulados. Tá aqui na descrição. Você pode estar adquirindo seis simulados aí para a GCM de São Bernardo focado aí na Banca Vunesp. E no mais, eu desejo a você uma boa prova. Que Deus te abençoe. É que você consiga lembrar ali de tudo que você estudou e vamos que vamos. É sucesso e eu aguardo a sua mensagem, né, dizendo, professor, passei, tô aprovado. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Tamo junto e até a próxima.